A Caixa Econômica anunciou novas condições para quem quer comprar a casa própria. Entre as medidas, a ampliação da faixa de renda para acesso ao crédito habitacional e a redução de juros. A Caixa ampliou a faixa de renda para famílias que se enquadram no programa de habitação popular com recursos do FGTS para R$ 8 mil. Além disso, o banco reduziu as taxas de juros para quem se enquadra na modalidade pró-cotista. A queda foi de um ponto percentual para imóveis de até R$ 350 mil e de meio ponto percentual para imóveis de R$ 350 mil a R$ 1,5 milhão. Além da redução de taxas, a cota de financiamento na linha pró-cotista foi ampliada para até 80% do valor de avaliação do imóvel. Segundo a Caixa Econômica, a medida vai possibilitar que um número maior de pessoas tenha acesso ao crédito habitacional. As novas condições valem até 31 de dezembro deste ano. Para outras informações, os clientes podem consultar o site da Caixa ou acessar o aplicativo Habitação Caixa.